Mais de 200 mil cariocas foram aos postos de saúde no primeiro dia da vacinação em massa contra a febre amarela. O estado do Rio de Janeiro já registra cinco casos da doença. Na capital, a prefeitura pretende imunizar 90% da população até o fim do ano. No dia de mobilização no Rio de Janeiro, todos os 233 postos de saúde ofereceram vacina contra a febre amarela. 200 mil doses foram distribuídas. Aproveitar que a campanha agora se expandiu para a gente ficar imunizado. Em Realengo, na Zona Oeste, a espera não foi longa. Não senti nada. Galera, quiser vir rapidinho, tomou. Agora eu vou curtir meu sábado. No outro lado da cidade, na Gávea, Zona Sul do Rio, havia duas filas. A de jovens e adultos e uma outra apenas para crianças. Quem não chorou? Eu! A vacina vai fazer parte do calendário permanente da rede municipal de saúde a partir de segunda-feira. A meta é chegar ao final do ano com 90% da população vacinada. O prefeito percorreu as unidades de saúde. Não há pressa, não há pânico. As pessoas podem ficar tranquilas de que estamos formando, na verdade, um cinturão preventivo. Isso vai trazer ainda mais segurança. Os cinco casos confirmados de febre amarela no estado aconteceram em Casimiro de Abreu, Norte Fluminense. Os macacos detectados com a doença estavam na mesma área. Apesar disso, não existe surto do vírus da febre amarela na região metropolitana do Rio. Todas as pessoas entre nove meses e 59 anos podem ser vacinadas. Está andando mais rápido do que eu pensava. Meus filhos vieram de manhã, eu acho importante, sim.